Meu nome é Nathalie Nery, esse é o meu canal Afros e Afins. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com uma convidada especialíssima, Samanta. Samanta, se apresenta. Nathalie, primeiro eu quero agradecer. Imagina. Pelo convite, pela confiança de abrir esse espaço pra eu poder estar aqui com você no seu canal e falar de algo tão caro com a nossa população que é a nossa saúde emocional. Então obrigada. Ah, imagina. Eu que agradeço. Bom, então eu sou a Samanta Fonseca. Eu gosto de dizer que eu sou a mulher negra e psicóloga, né? Esse é o meu lugar de fala. Então falar aqui que eu sou mulher negra e psicóloga, isso precisou de uma longa jornada de construção, desconstrução e reconstrução dessa Samanta em diversos momentos, né? A Samanta de hoje não é a mesma Samanta de 10 anos atrás enquanto mulher. Ela nem sabia que era uma negra 10 anos atrás e nem sabia que poderia ser uma psicóloga 10 anos atrás. Então pra mim é muito bom conseguir falar isso aqui pra vocês. Obrigada. Gente, esse vídeo tá acontecendo principalmente porque vocês me pediram muito pra falar mais sobre isso. Então eu achei que ia ser muito legal trazer alguém dentro desse universo que sabe muito mais do que eu. Mas a gente não veio falar de mim, a gente veio falar sobre saúde mental e emocional da população negra. E eu sei que tem várias estudantes de psicologia aí também. Então eu acho que esse vídeo vai dar um norte pra vocês porque a Samanta trouxe uns materiais legais também pra indicar. E eu acho que a gente podia começar fazendo uma pergunta muito simples, que as pessoas me fazem nunca sem responder, que é qual que é a sua linha? Ah, tá bom. Porque eu não manjo nada disso. Então, qual que é a linha da sua psicóloga? E eu fico, não sei, eu não lembro. É muito complexo. Eu sou psicóloga clínica, eu faço atualmente formação em gestalterapia. Essa é a abordagem psicológica que eu escolhi pra nortear aí o meu olhar dentro da psicologia e o meu olhar pro mundo também. Então eu faço formação em gestalterapia. Legal. Aí, né? É bacana. E eu queria começar com uma pergunta que eu acho que eu vou trazer muito aqui hoje, das coisas que eu ouço, das coisas que eu fui recolhendo em comentários que vocês me deixavam, em coisas nas minhas redes, nesse processo de falar que eu estava iniciando na terapia e que estava fazendo a diferença na minha vida, que estava sendo importante. E algo também que eu ouvi de pessoas muito próximas, que é essa ideia, pra quem serve os tratamentos psicológicos, terapêuticos? Quem faz? É só gente louca? É só gente que está no fundo do poço? Porque eu, infelizmente, só fui procurar em um momento em que eu já estava, tipo, bem na bosta mesmo, sabe? E isso é muito triste, né? E aí, geralmente, quando eu falo pra alguém que eu estou fazendo, uma pessoa que não necessariamente está conversando sobre isso, eu falo, nossa, mas você está maluca, né? Ah, mas você não está doida não, né? Porque a gente sabe que isso existe. Eu sei que vocês falam também que muitos dos pais de vocês acham que isso é real, que você precisa estar louco, chegar a um nível de loucura, pra procurar uma ajuda, pra procurar alguém que te encaminhe, ajude você a organizar a sua vida. Eu acho até que a gente pode pensar o que é ser louco, né? Pra começar. Inclusive, numa sociedade como a nossa, o que é ser louco? Inclusive, a loucura, ela também é uma estratégia de dominação, tal como o racismo se faz com uma estratégia de dominação. Quem que está lá com o paciente? A maioria não é branco, né? Então, tem muito a ver com a estratégia de dominação também. E sim, tem casos de psicopatologias que precisa, sim, de um acompanhamento psiquiátrico, precisa, sim, de um acompanhamento psicológico, precisa, sim, muitas vezes, de um acompanhamento medicamentoso, que quem faz esse acompanhamento é o psiquiatra. Eu penso que psicoterapia é pra quem quer esse processo de psicoterapia. Se a gente pensar, ah, você precisa, eu preciso, ela precisa, mas ela quer, ele quer. E eu até gosto de pensar que a psicoterapia é uma travessia. Então, pensa que a pessoa que você escolher como profissional, e lembrando que tem a questão da afinidade também, né? Você não é obrigado a ficar com alguém que você não se sinta à vontade. Então, aquela pessoa que você escolher, ela vai se propor a fazer uma travessia com você. Imagina, sei lá, um deserto. Você pode ter uma ideia do que vai ter nesse trajeto. Algumas coisas você vai imaginar e vai me colocar, algumas coisas eu vou perceber e vou colocar, outras a gente vai descobrindo no percurso. Algumas vezes isso pode ser doloroso, nem sempre a gente sai sorrindo da terapia. Então, quase nunca eu falei isso. Mentira, às vezes eu saio feliz. Inclusive, Nathalie, pensando nisso que você colocou sobre a fragilidade, tem um texto, gente, que é muito bacana, da Bell Hooks, que se chama Vivendo de Amor. Quem não leu, eu sugiro ler. É um texto belíssimo. Tem uma frase que eu gostaria de destacar. Diz o seguinte, a partir do momento que acreditarmos, de preferência desde crianças, que nossa saúde emocional é importante, poderemos suprir nossas outras necessidades. Eu acho que esse é um ponto, né, Nathalie? Nós não aprendemos a olhar para a nossa saúde emocional. E isso desde crianças. Não sei se você já passou por isso, de repente, de, ah, engole o choro. Se você continuar chorando, aí eu vou te dar um motivo para você chorar. Eu vou te bater e aí você vai ter motivo para poder chorar. Então a gente engole essas emoções desde muito cedo. E eu não estou culpabilizando nenhum pai. Mas isso já é um padrão que vem se arrastando, que vem se perpetuando, né, de geração a geração. Eu sinto, tanto da minha vida quanto de pessoas que eu observo, que essas questões emocionais parecem, às vezes, não ser importantes. E só, mas não. Inclusive, se a gente pensar na questão do afeto e o auto-afeto, a maneira como eu me olho, a maneira como eu me cuido, isso também pode ser, pode e é revolucionário. É uma forma também de resistência a você se cuidar, você se amar, você olhar no espelho e gostar do que você está vendo. E não só fisicamente, mas emocionalmente também. O cuidado, o afeto, ele também é um ato político. Porque pensa, o sistema quer que você se cuide? O sistema quer que você esteja saudável, física e, principalmente, emocionalmente, para perceber aí as nuances de como que essa sociedade quer, a todo momento, nos pegar de diversas formas? Não quer. Se você não está saudável com você mesmo, a princípio, fica difícil de você se colocar também de outras formas. Lutar, de... Eu acho que essa era uma das minhas grandes questões quando a gente começou, né? De eu estou aqui no canal, eu querer lidar com esse mundo, e querer lidar comigo, e ler sobre isso, e ao mesmo tempo eu estar em cacos, né? Eu não tinha força para olhar para mim, eu não queria existir dentro de mim. Como é que eu ia querer existir no mundo, sabe? E isso é uma coisa que a gente não aprende. A gente não aprende a valorizar, a gente não aprende a se... A dar valor, e às vezes, parece, quando a gente dá valor ao que nós somos e ao que nós temos, a gente é egoísta. Eu sinto muito, sentia muito isso. Ah, me preocupar com a minha saúde mental é muito egoísta. Porque tem gente morrendo, porque tem gente passando fome. É sempre aquele sentimento de... Existem coisas muito mais importantes do que a minha saúde mental no momento. Eu acho até que a gente pode pensar nos efeitos psicossociais que o racismo causa na pessoa, no sujeito negro, né? Na mulher e no homem negro. Isso é fundamental. E aí a questão da culpa, né? Acho que isso encaixa muito no que você está falando, de se sentir... Poxa, enquanto eu estou aqui me cuidando, tem aquela pessoa passando fome, tem um garoto no farol, e vem aquele sentimento de culpa. Mas como que você pode ajudar essas mesmas pessoas, esses mesmos personagens, em realidades tão diversas como a gente sabe que existem, se você não estiver bem com você mesmo? Então, por isso que eu já falei, e repito, o cuidado também é um ato político. O afeto por você, o auto-afeto também é um ato político, de você olhar para você, mas não com esse sentimento de... Ah, eu sou o mais importante. É um sentimento até de cuidado pelo outro. Porque como eu posso cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim mesma? A psicoterapia é importante para seres humanos, né? Sim. Mas eu acho que aí existem questões que eu acho que você consegue falar muito bem sobre. São os traumas que o racismo e que a sociedade que a gente vive deixa na vida de pessoas negras. E aí eu queria que a gente comentasse esses limites, né? Dessas questões, o peso que isso tem na nossa vida. E aí também já engatando a importância de uma educação étnico-racial para psicólogos, terapeutas, enfim. Os efeitos psicossociais que o racismo deixa na nossa subjetividade são profundos. E, inclusive, no Código de Ética do Profissional de Psicologia, no artigo 27, diz o seguinte, Nathalie. O preconceito racial humilha e a humilhação faz sofrer. Então, sofrimento é sofrimento. E se o preconceito racial humilha e faz sofrer, a pessoa, o sujeito negro, o homem, a mulher negra, também está em sofrimento. Ele também precisa ser reconhecido nesse sofrimento, ser acolhido nesse sofrimento. Mas aí eu sei que também tem a questão do profissional. É complicado porque na formação, por exemplo, nós não temos esse olhar para a educação étnico-racial. Eu lembro que eu tive um semestre de uma disciplina online a respeito de temas transversais que tocava em algum assunto sobre o preconceito racial. Tem uma questão da formação também. Em dezembro, agora, de 2017, teve no CRP, no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, o lançamento dessa cartilha aqui, que está muito bonita, a capa, por sinal, estou ali vendo. E é referências técnicas para a atuação de psicólogos e psicólogas dentro da temática de relações raciais. E essa cartilha é composta de cinco eixos e tem uma dimensão histórica. Quais os âmbitos do racismo, por exemplo, institucional, interpessoal e pessoal. Ela fala sobre o enfrentamento político ao racismo dentro do movimento negro no nosso país. Ela fala sobre a psicologia como área focal dentro dessa temática, como que deve ser a atuação, como que deve ser o olhar desse profissional para a temática racial. E o quinto eixo fala sobre a atuação do psicólogo na desconstrução do racismo e na promoção da igualdade. Então, é uma temática que não é só para o psicólogo negro, é uma temática que é para o parapsicólogo. Então, serve como uma forma do psicólogo se instrumentalizar a respeito dessa temática. Nós sabemos que, inclusive, pessoas negras têm dificuldade de se reconhecerem quanto pessoas negras. Tem toda uma construção a esse respeito. Uma pessoa não negra, para trabalhar com essa temática, eu compreendo que também é complicado. São realidades diferentes. Então, fica aqui o convite para você, colega de psicologia, que tem interesse, possa ter contato com esse material, se sensibilizar com esse material. Se permitir ver uma outra realidade a partir desse conteúdo, que é um conteúdo do próprio Conselho Regional de Psicologia. Inclusive, também tem uma outra referência que eu queria deixar, Nathalie, que é do Conselho Federal de Psicologia, da Resolução 018 de 2002, que estabelece normas para atuação contra o preconceito e a discriminação racial. Pensando nessa cartilha e pensando também na resolução do CFP, fica aí o convite para a categoria mesmo, de pensarmos na importância de desconstrução de mais essa estratégia de dominação, que é o racismo. Tá. Incrível, não é mais coisa de louco. Eu quero muito fazer. A galera em casa quer fazer. E aí? O que eu posso fazer? A gente sabe que realmente a terapia não é a coisa mais acessível do mundo, né? E ainda mais quando você talvez não entenda a importância dela na sua vida no começo, porque você só entende depois de um tempo, que você fala, nossa, realmente eu estava muito mal e agora eu estou melhorando, né? Porque é um processo, né? E aí eu escuto muito de muitas pessoas, tipo, ah, eu fiz terapia, fiz por um mês e pouco, dois meses e não estava dando nada, né? Tipo, mas os processos não são imediatos, como a gente sempre conversa. E aí eu queria saber, existem alternativas? Se alguém quer buscar de alguma forma, existe algum espaço? Você conhece algum tipo de instituição? Como funciona? A psicoterapia, infelizmente, ainda é um serviço de difícil acesso em determinadas realidades. Então, eu sei que tem pessoas que não vão conseguir custear aí uma psicoterapia mensalmente. Tem algumas opções, por exemplo, as universidades. As universidades com curso de psicologia têm sempre um laboratório em que há o atendimento psicológico gratuito para a população local. Pode até ter gente que pensa, ah, mas é estagiário, ah, mas não. São pessoas que já estão com um olhar para o atendimento clínico, tem toda uma supervisão, é uma possibilidade, a universidade. Aqui de São Paulo tem um projeto muito bacana, que eu conheço de psicólogas negras, que se chama Roda Terapêutica das Pretas. É um projeto inicial. A gente também vai estar aqui com as informações. E o link com as informações e o e-mail delas para vocês entrarem em contato. Então, é um projeto de psicoterapia em grupo, é um projeto inicial, que tem o objetivo de atender mulheres negras de periferia. Que legal! Então, fazer um atendimento de grupo para essas mulheres que queiram um processo de psicoterapia. É um projeto inicial, elas ainda começarão as triagens, que é fazer uma triagem das pessoas que chegam, qual tipo de demanda. É uma possibilidade bacana para quem está em São Paulo. Também tem a rede Dandaras, são duas psicólogas lá da Bahia. Elas se propuseram a fazer um mapeamento de psicólogos negros a nível Brasil. Então, é uma possibilidade também de você entrar em contato com elas, para de repente, ah, onde tem uma psicóloga na minha região X? Tem uma página no Facebook chamada Afroterapeutas. E aí, é pensando saúde em todas as especialidades. Não só psicólogo, mas psiquiatra, terapeuta ocupacional, nutricionista. É uma página bem bacana, que tem um catálogo de profissionais negros também, para atender aí a demanda de saúde da população. E eu sei que no Rio também tem a Psicopretas, que é também um projeto muito bacana, com a mesma pegada desse daqui de São Paulo. Que eu vou deixar aqui o link também, então olha a quantidade de coisas. E eu queria também, além de todos esses contatos que a gente já falou, essas referências muito, muito importantes, eu queria agora que você mandasse uma mensagem para os estudantes de psicologia que estão aqui. Porque eu sei que tem uma galera, se você é estudante de psicologia, comenta aí embaixo, porque eu sei que você está aqui nesse canal. Olha, eu amo o que eu faço, eu acho que eu fui escolhida para fazer isso, nem tanto eu escolhi isso. Mas eu gostaria então de falar uma frase da Bell Hooks, que eu estou muito apaixonada pela Bell Hooks ultimamente. A arte e a prática de amar começam com a nossa capacidade de nos conhecer e afirmar. Enquanto psicólogos, vocês precisam se conhecerem, né? E isso é o tempo que vai dando, é um processo, tudo é um processo. Essa frase eu deixo não só para você que é estudante de psicologia, mas para você que está ouvindo. É da importância de nos conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você consegue se afirmar. Tanto para você, sabe aquele dia que você, ai não, eu não sou capaz, não, eu sou capaz sim. Eu estou preparado sim, eu estudo para isso, eu estou me preparando e eu dou conta sim disso. Então, força galera da psicologia, vale a pena. Tem momentos que são bem complicados, sim, eu não vou negar, mas esteja aberto. Saiba o que você quer, defina um eixo de atuação, defina algo que você tenha como habilidade e se abra para as possibilidades. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar no início é que eu trabalhei um ano em um hospital público da Zona Leste de São Paulo. E foi de longe a experiência mais significativa para a minha vida. Eu saí da faculdade e já entrei no aprimoramento profissional dentro do hospital público. Inclusive, eu deixo isso como uma dica para você que está para se formar. Programas de aprimoramento são bem legais, residências são bem bacanas, para quem gosta da área hospitalar, por exemplo. E tem uma outra frase que eu gosto muito, diz o seguinte, dizem que tudo que buscamos também nos busca. da Clarissa Píncola. Saiba o que você quer e esteja aberto. Esteja aberto porque as coisas vão chegar. Ai, obrigada. Obrigada, Savanha. Obrigada a você. Ai, gente, ó. Valeu a pena esperar, né? Demorei com esse vídeo, mas porque aqui vocês conseguiram informações que eu tenho certeza que são valiosíssimas. Chama sua mãe e seu pai para assistir esse vídeo, sabe? Eu sei que muitos de vocês me falam sobre a relação com os pais, em relação à psicoterapia. Coloca esse vídeo para sua família assistir, para alguém que você acha que seria legal buscar aí se a pessoa talvez não tenha a melhor visão sobre essas questões. Deixa aqui nos comentários também as suas experiências. Se você já passou por psicoterapia, se você tem desejo, como você vê, como você via, como você vê agora, enfim.